O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada acredita que as saídas para a crise financeira procurada pela União Europeia vão manter o bloco em recessão ainda durante um bom tempo. É, mas o estudo do IPEA mostra que o Brasil está preparado para enfrentar a turbulência financeira internacional. O estudo do IPEA aponta que a economia norte-americana vem apresentando recuperação, ainda que lenta e modesta, depois da crise bancária iniciada em setembro de 2008. Já os países da Europa ainda não conseguiram restabelecer seu dinamismo, exceto a Alemanha, que no ano passado apresentou crescimento de 3,6% do PIB. No auge da crise, os países adotaram estratégias monetária, fiscal e cambial, que ajudaram a restabelecer a economia mundial. De 2009 para 2010, o crescimento saltou de 0,7% para 5,1%, puxado pelos países em desenvolvimento, principalmente a Ásia, com destaque para a China e a América Latina. No mesmo período, os Estados Unidos cresceram 3% e a União Europeia apenas 1,8%. Índices que, para muitos analistas, estão bem abaixo do ideal para a elevação do termômetro da economia mundial. O dado positivo para os pesquisadores do IPEA é que o Brasil está preparado para enfrentar esta crise internacional. Hoje, nós temos um nível de reservas maior do que 2008, o que daria plenas condições para o Brasil de arcar com pontuais fugas de capital. Para este professor de Direito Econômico da Universidade de Brasília, a recuperação da economia mundial não vai se dar a curto prazo. Os líderes da Europa querem pôr o mínimo possível de dinheiro no fundo de estabilização que foi criado para lidar com a crise e, na verdade, estão convidando a China para assumir uma parte do aporte de capital que eles estão precisando para que chegue a um trilhão de euros. Então, a situação, mais adiante, aponta para a necessidade de uma solução muito mais política em cada caso do que de política econômica.